Coloque os fones de ouvido e relaxe. E aí família, como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo ótimo. Primeiro comentário fixado, link aí para a nossa vaquinha. Para comprar no microfone, tá certo? Se vocês puderem ajudar, vai dar uma força lá, tá certo? Para aproveitar. Tchau. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?